E a gente começa o programa de hoje falando de energia renovável. É cada vez maior o número de pessoas que passam a utilizar a energia solar. O Piauí registrou mais de 493 megawatts de potência instalada na geração própria de energia solar. Com apenas oito placas solares é possível gerar 500 kilowatts mensais. O suficiente para cobrir o consumo residencial de uma família, por exemplo. Um investimento que pode variar entre 20 e 30 mil reais. Com retorno garantido e de imediato já trazer resultados na tão temida conta de energia. Foi o que essa fábrica do setor alimentício resolveu fazer. Há três anos investiram em placas solares como uma alternativa para economizar nos custos da linha de produção. Todos os nossos equipamentos e maquinários são abastecidos com energias renováveis. Foi uma alternativa de conscientização ambiental também e socioeconômica que a gente foi buscar. Que são a utilização dessas fontes renováveis de energia para abastecer nossas linhas de produção. Com essa utilização de fontes de energia renovável, que são as placas solares, a gente conseguiu agregar aos nossos custos, agregando valor aos nossos produtos, melhorando a qualidade, usando outras alternativas para que os nossos produtos cheguem ao consumidor final com mais qualidade. Em uma indústria como essa, o consumo de energia sem o sistema fotovoltaico gira em torno de 200 mil reais ao mês. Nesse projeto foram utilizadas 3.600 placas solares. O investimento que reduziu em 70% o valor final da conta de energia. Quando a gente fala sobre vantagens de se adquirir um sistema de energia solar, nós estamos falando de um investimento que ele tem o seu retorno garantido. O payback de um investimento residencial, vamos falar assim, hoje está em torno de 3 a 4 anos. Por exemplo, nós estamos em um empreendimento onde possuem 3.600 módulos, é uma usina de 1 mega de energia, que com certeza já foi pontuado nesse dado da Abisolar. Aqui, a economia direto na conta do nosso cliente foi de 70%. Então, o cliente tem o seu payback dessa usina em 2 anos, ele consegue retirar todo o valor do seu investimento. Conforme a Associação Brasileira de Energia Solar, o Piauí tem se destacado na geração de energia limpa. Desde 2012, a modalidade já atraiu mais de R$ 2,5 bilhões em investimentos e arrecadação de mais de R$ 600 milhões aos cofres públicos. O Estado registra cerca de 494 megawatts de potência instalada. São mais de 49 mil conexões operacionais de energia solar em telhados e pequenos terrenos, espalhados por 221 cidades. A tecnologia tem atraído consumidores de olho na economia a longo prazo. A energia solar já foi uma realidade muito distante. Hoje, a energia solar já é muito mais comentada, o vizinho já possui, a gente já tem um parente que possui sistema de energia solar. E esse sistema de energia solar, quando a gente fala sobre residencial, são pessoas que pagam R$ 600, R$ 700 em uma conta de energia e ela cai automaticamente para R$ 70, R$ 80. Então, é uma economia anual que o cliente pode se planejar para fazer uma reforma da casa, trocar de carro, fazer um investimento nos estudos dos filhos. E os sonhos, o céu é o limite com a economia que o cliente tem diretamente na energia que ele estaria pagando, mas ele tem uma economia por conta desse investimento da energia solar.